Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, iremos gravar aqui um vídeo para vocês na véspera da véspera de Natal, bem natalício. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, e no vídeo de hoje, iremos falar aqui novamente no livro das cartas do Pai Natal, ou as cartas do Papai Noel. Nós já temos aqui duas desenhas no canal deste livro, uma mais antiga e uma da nova edição brasileira deste ano. E o ano passado, o vídeo de Natal que eu gravei aqui para vocês, foi um vídeo onde falei sobre o mini-legendário do Pai Natal. Pois, isto parece ser apenas cartas de crianças sobre as aventuras do Pai Natal, mas Tolkien, sendo Tolkien, não desiludiu e criou aqui um pequeno vasto legendário com línguas, imensos personagens, uma pequena mitologia. E hoje irei falar num ponto específico aqui da mitologia do Pai Natal, do Papai Noel. Vamos então aqui ler o fim de uma carta. Temos aqui a carta do Natal de 1930, acabada apenas na véspera de Natal, no dia 24 de Dezembro. Então, o Pai Natal diz... Bem, meus queridos, haveria muito mais para contar acerca do meu irmão verde e do meu pai, o velho avô Iulo, ou como vocês têm aí no Brasil, o velho vovô Iulo. E da razão porque nos chamamos Nicolau, como o santo, cujo dia é 6 de Dezembro, que dava presentes secretos e por vezes atirando carteiras de dinheiro pelas janelas. Mas têm de me apressar. Já estou atrasado e tenho medo que não recebam a carta a tempo. Então, temos aqui o irmão verde, o nosso Pai Natal, o Papai Noel, e o seu avô, e o seu pai, que é o vovô Iulo, o avô Iulo. E eles chamam-se Nicolau. Temos aqui 4 nomes, sendo que são 3 personagens. O que Tolkien fez aqui, e é interessante porque mesmo dentro do mito legendário, é Tolkien, acertou aqui nele, ligou aqui o mito pagão, ligou também o cristianismo, porque temos aqui o Nicolau, o seu Nicolau, e conectou também com o Natal moderno. Temos o velho avô Iulo. O que é que é o Iulo? O Iulo era o festival pagão que se celebrava antes de celebrarmos o Natal como celebramos hoje em dia. Era o solstício do inverno e festejava-se também na altura que hoje em dia celebramos o Natal. E então, o avô Iulo, o pai do Pai Natal, é o antecessor do Pai Natal que temos hoje em dia. Como o festival é o antecessor do Natal que temos hoje em dia. Não esquecer que também no verdadeiro legendário, por assim dizer, os óbitos também festejam o Iulo. Mas neste caso, o Iulo dos óbitos é o festival de mudança de ano. O Iulo são dois dias, é o último dia do ano e o primeiro dia do ano, sendo que o festival são seis dias. Três dias no fim do ano e três dias do início do ano. Também já temos aqui um vídeo no canal sobre isso. Agora, vamos pegar aqui no nome Nicolau, no inglês, Nicholas. Porque o Pai Natal que temos hoje em dia também é a imagem que foi passando ao longo de vários séculos, não é? Do São Nicolau. E isso é o porquê de hoje em dia termos também a palavra Santa Claus. Que é uma modernização de Saint Nicholas, São Nicolau. Então, e quem foi São Nicolau? Nicolau de Mira. É o centro padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. E padroeiro das crianças, marinheiros, estudantes e arqueiros. Ele nasceu na segunda metade do século III, na atual Turquia, que na altura era a Grécia. E morreu a 6 de 12 de 343, sendo que o dia da sua morte tornou-se o seu dia, dia 6 de dezembro, tendo morrido em Mira, que também era na atual Grécia. Ele lá está, era cristão, foi um dos primeiros santos não mártires e sofreu perseguições, quando houve a grande perseguição romana aos cristãos. Ele ficou conhecido por causa da caridade. Ele tinha uma grande herança que recebeu da sua família, era uma família abastada, e ele usou esse dinheiro, lá está, para fazer caridade para os pobres, para as crianças e também para as suas mães. Ele era representado como uma pessoa idosa, e é assim que temos muitas das ilustrações dele, com barba e com um mante vermelho. Ele ficou conhecido por algumas lendas, como por exemplo, uma lenda onde ele salvou 3 filhas de um homem pobre, de se prostituírem, pois este senhor que ficou pobre, ele não tinha dinheiro para pagar os dotes de casamento das suas filhas, e assim elas teriam de se prostituir para conseguirem ganhar dinheiro. O que sempre que Nicolas fez, São Nicolau, foi mandar 3 sacos de moedas para pagar então os dotes de casamento. E como estão a ver aqui, ele mandou sacos com dinheiro. Já é aqui o início de uma lenda, como temos hoje em dia o Pai Natal, com o saquinho das prendas. E também temos uma lenda em que ele ressuscitou 3 meninos, 3 crianças. Com o passar dos séculos, as lendas também começaram a subir para o norte da Europa, a imagem de São Nicolau também já era mais conhecida. No século XIII começou também a ser feito por fereiras, no dia de São Nicolau, no dia de 6 de dezembro, as fereiras davam prendas aos meninos pobres, iam à casa dos meninos pobres dar-lhes prendas. E foi então depois na América, no final do século XVIII, início do século XIX, que foi começando a criar-se a imagem do Pai Natal. Começou a deixar de ser Saint Nicholas e começou a ser chamado por Father Christmas, ou então lá está, a modernização Santa Claus. Foi então na segunda metade do século XIX que nasceu o Pai Natal que nós conhecemos por Thomas Nest, que é o Pai Natal gordinho, com vestes vermelhas e barba branca. É essa a base que o Tolkien também utilizou para criar o seu Pai Natal, nas cartas do Pai Natal, e foi mais ou menos na mesma altura, também já no século XX, que a Coca-Cola popularizou então esta imagem do Pai Natal, gordinho, com vestes bem vermelhas, com os maçãs do rosto também bem vermelhas e com uma grande barba branca. E agora falando também no Green Brother, no Irmão Verde. Com o Irmão Verde também podemos fazer aqui um paralelo interessante, com mais uma imagem, com mais uma representação do Pai Natal. Chris Swank, um tolcanista, que escreveu no Mythlor, um jornal da Mythopiac Society, ele escreveu lá que este Irmão Verde pode remeter à imagem que tínhamos, Vitoriana, do Pai Natal, onde temos o Pai Natal vestido com vestes verdes e não com vestes vermelhas. Como podem ver aqui nesta pequena família, que é um pai e dois irmãos, com dois filhos, Tolkien colocou as várias referências que temos da evolução do próprio Natal, do festival que veio dar ao Natal que temos, e também da própria evolução da imagem do Pai Natal, que hoje em dia é este velhote aqui. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, assim bem curtinho, bem simples, mas eu não queria deixar passar esta data, eu adoro o Natal, é verdade, e então decidi trazer aqui um vídeo temático, e também como é véspera de Natal, temos muito o que fazer. Ainda têm compras para fazer, ainda têm comida para fazer? Façam o doce do TT Chef passado, porque a vossa família vai adorar. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais, ajudando-nos também através da Amazon.com.br, comprando livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video, através dos links do TT. E também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária, e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com a legenda aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo, Feliz Natal, e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho